Saindo aqui de Rios das Almas e indo para Sítio Redeiro agora Aê pessoal, você que é de Rios das Almas e está distante aí, mas está saudado um pouquinho Passando aqui na rua José Felicino E você me escreveu, deixou sobre a mesa e desapareceu Dizia não cantar, e você não me falava, e tinha que partir Embora com o outro, ia morrendo aos poucos para você Perdida na cama, procurei me amar, algo para lhe esquecer Fiquei na loucura, andei noites escuras, procurando por você Faz o leito de vão, que o meu coração, sofrendo por você Faz o leito de vão, que o meu coração, sofrendo por você Já faz alguns anos, que talvez por engano, você quer voltar Não tens meu perdão, mas o meu coração, pede pra você ficar Não vou resistir, não quero insistir, mas tenho que esquecer Esqueça meu drama, volte a nossa cama, e venha me aquecer É isso aí galera, esse é o Grupo Xodó, pela primeira vez aqui no distrito de Galante Estamos na terra do nosso São João do Mundo E o clima claro, com certeza, é de muito forró Abraço a todos vocês que vieram curtir o Grupo Xodó aqui em Galante E a partir de agora, vocês vão curtir dançar com o Grupo Xodó O Grupo Xodó E eu não lago nela, ela não lago a eu, e eu não lago nela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E eu não lago nela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela, e quando chega lá em E quando chegar lá em casa, eu vou fazer um pouco dela. Esse é o grupo de xodó. O problema dessa região aqui é que a dificuldade é só com a água. E o ponto é só seca aqui que castiga tanto essa região. Então, ninguém saia dessa terrinha não. Essa terrinha aqui é muito boa. Então, você pode matar essa região aqui. Não quer dizer, você pode compartilhar, você pode assistir o vídeo. E você pode ir vocês trabalhando com a água. Então, você pode me mostrar? Então, esse é o grupo de xodó. e aí o 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